Olá, queridos espectadores do site Santos Fregal, esse Eduardo Corazio para mais um vídeo. Hoje estou aqui com uma querida fisiculturista vegana, a Olena Stardubets. Falei certo? Stardubets, sim. Stardubets. Está certo. E eu vou deixar ela se apresentar e falar um pouco sobre ela e depois um pouco porque ela adotou o veganismo. Tá bom. Então, olá a todos, o meu nome é Stardubets, eu sou ucraniana na China-Ucrânia e últimos 13 anos eu moro em Portugal e sou uma imigrante, na verdade. Sou vegana, vai fazer dois anos, treino há oito anos, por isso a minha caminhada de treinos já foi sem ser vegana e o último dois anos sou vegana e porquê que eu virei vegana foi por uma razão de saúde, meu marido já era e sinceramente não tinha esse despertar ainda, ela era vegana ou não, não tinha essa consciência ainda do que é que se passava na verdade, e depois eu acordei e a minha razão de acordar foi a saúde, porquê tem muita gente que se vê muitos problemas de saúde, porque tem asma, remita alérgico, sofria sempre de alergias, sofria porque eu não sofro, já na tempo, sofria de alergias, quizema, por exemplo, no verão eu sempre tinha a pele a descascar, não sei se você já viu alguém por causa de problemas que fizemos, isso acontece muito, então eu vi que a alimentação que nós temos afeta muito a nossa saúde e eu vi que se eu mudar a minha alimentação eu podia curar vários sintomas, várias doenças que eu tinha, então quando eu descobri isso, fico lá e disse logo eu vou mudar e eu mudei logo no dia seguinte que eu acordei, eu não tive recaídas, eu simplesmente mudei de um dia para oito, de zero para cem, eu não tive uma caminhada, que ir aos poucos, foi uma mudança drástica mesmo, eu acordei de manhã, joguei tudo fora e disse para mim acabou, e digo uma coisa, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida e estou sincera com vocês, eu adorava descobrir essa verdade muito tempo antes, eu adorava despertar antes, mas tinha que ser assim, minha hora tinha que ser aquela naquele exato momento, por isso todas nós temos a hora para acordar, não é? E portanto nós temos a mente aberta e estarmos dispostos para ouvir outras versões, outras opiniões, outras informações, porque muitas pessoas simplesmente não querem ouvir nada, tem uma mente muito fechada, e isso é o grande problema da maioria das pessoas, porque nem querem ouvir nada, para além daquilo que falam muito delas, né? E eu estou a falar de mim porque também já estive assim nesta situação, eu não queria ouvir o outro lado, eu não queria ser do outro lado, e por um lado eu arrependo, né? Devia ser um pouco mais mente aberta, mas tinha que ser agora para mim, e eu neste momento acordei e eu acho que vocês todos viriam, quem está a ouvir e quem não está despertado, viriam todos abrir um pouco de vossa mente, mesmo que não sejam veganos, abrir a mente, esvaziar o corpo, como o meu marido diz assim, esvaziar o corpo e deixar novas informações entrarem, porque muitas pessoas dizem assim, ah já sei é isso que me interessa, o corpo está muito cheio, quando o corpo está cheio d'água não entra mais nada, ou seja, não entra nova informação na cabeça quando tu tens, não quer que ela entre, tens de deixar com informações que entram, então foi assim, não sei, já nos viria um bocadinho, mas... Então, me conta, quanto tempo você, eu, você falando, eu relato a mesma coisa, porque eu não descobri isso antes, teve que morrer milhões, sei, centenas de animais no meu sistema gastrointestinal até que eu soubesse dessa informação, né? Triste, mas é... Infelizmente, a gente já pode mudar o futuro, o presente e o futuro. Mas me conta, então, há quanto tempo você está vegana e qual foi a influência disso no seu esporte de escolha, né? Tipo, o que que mudou, o que que piorou, melhorou? É assim, como eu já disse, o seu vegana vai fazer dois anos e o outubro vai fazer dois anos, eu sou vegana a 100%, como eu disse, eu não tive caídas novas e a mudança foi mesmo radical. Então vai fazer dois anos que eu sou 100% vegana. Conservativa, porque... Nunca tive caídas. Porque isso protege doenças. No radical é quem... quem vive... não, eu estou brincando, porque a gente sempre fala que vegano são radicais, né? Mas no final das contas é... não, a gente é conservativo. Tipo, quem está se estupindo de pelas animais mortas e secreções mamárias e morrendo de câncer, doença cardio vascular, que é radical, né? Eu estou brincando. É verdade, mas é verdade. Assim, eu estou a ver a sua razão foi um pouco mais pelos animais, não pela sua saúde. Foi pela saúde. Na época eu não sabia de veganismo. Foi igual a mim, então. Na época eu não entendia, porque tipo, na época era três anos atrás, não tinha nem Facebook, não tinha Youtube. Pois, era muito difícil. Aí, assim, eu vi que não era certo, mas só que eu estava buscando... Eu era um tipo de atleta e também minha saúde estava muito problemática e aí foi isso que me motivou. Aí depois que eu descobri o que acontecia, é óbvio, nunca mais. É verdade. Ou seja, nossa razão inicial foi a mesma, que é saúde. Depois já vai o amor dos animais, porque nós estamos comendo animais. e depois também já vai a parte espiritual também. Não é? Uma coisa leva a outra. Meio ambiente, questões econômicas e sociais, por exemplo. No Brasil, a agropecuária é a principal causa de trabalho escravo. É verdade. Ou seja, uma mudança que nós fizemos fez muitas mudanças ao redor e no mundo. Ou seja, dizem que uma pessoa não muda nada. Uma pessoa muda muita coisa. Muita coisa. Tu mudas tu... Só por mudares. Uma coisa que é, mudares tua alimentação, tu mudas tu... Melhores tua saúde, evitas vários sofrimentos, evitas sofrimentos dos teus familiares, né? Que estão coitados... Isso que eu ia falar. Minha mãe perdeu 30 quilos, meu irmão perdeu 30 quilos. Sem nem ser 100%, sem seguir o fosborismo, etc. Mas ainda assim, sabe? E saúde também muda. Uma coisa que eu melhorei muito e eu acho que foi melhor que eu tomei foi por causa de saúde. Porque eu neste momento não tomo medicação nenhuma. Percebes? Eu antes, durante... Eu nasci uma criança muito linda. Então, eu sempre tomava medicação contra as alergias. Meu marido sabe, eu sempre tinha aquela peixinha, mesa de cabeceira, pé da cama, cheia de medicamentos. Eu todos os dias tomava medicamentos contra as alergias. E então, eu disse que era vegana, uns meses depois, as minhas alergias apareceram. Eu não tomo mais medicação. E, por mim, é uma coisa que valeu tudo isso a pena. Porque, se a vida toda sofrer, neste momento, eu não tomo mais, não vou à farmácia, não fico na fila de espera para comprar medicamentos. Para mim, foi melhor decisão que eu tomo na minha vida. Eu não sofro. Porque nada sofria. Então, eu acho que pessoas, principalmente que têm problemas de saúde, viram mesmo pensar e rever naquilo que colocam dentro do corpo. Porque aquilo que vocês colocam dentro de vocês, aquilo que vocês vão ser, aquilo que vocês vão passar na vossa vida. Vocês colocam uma comida viva, vocês vão ser pessoas vivas. Vocês colocam uma comida morta, vocês vão ser pessoas mortas. Exatamente. 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 Eu acho que é mais isso, né? Se as pessoas, pelo menos, entendessem isso, a gente teria hospitais, sabe? Tudo isso, a gente vê que cada vez mais o investimento na saúde é maior e as pessoas estão cada vez mais doentes, né? Eu penso nascendo com câncer, com doença cardiovascular, sabe? Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Desculpa, eu estou a interromper. Uma coisa interessante é que nós promovemos a vestir de vida saudável, promovemos para comprar legumes, promovemos para comprar coisas, comida viva, frutas, essas coisas. E eu recebo mensagens assim, mas é caro. E agora eu digo-te uma coisa, é caro comprar uma fruta, mas não é caro tu ires à farmácia e comprar os medicamentos e sofreres? Como assim? É caro tu comprar uma fruta que vai te fazer bem, vai te evitar sofrimento, vai te evitar toda a coisa negativa na tua vida, mas não é caro tu comprar um medicamento por 20, 30 euros e ficares na fila, ficares doente, ficares deprimida? Isto não é caro? Acho que vocês estão a trocar valores da vossa vida, gente, não é? Exatamente, exatamente. E o quanto você vai, quanto vale a sua saúde, quanto vale... Tudo bem, tem uma questão, o subsídio governamental que acaba tornando a fruta e o vegetal caro. E isso que é relativamente caro. Porque se, por exemplo, carne não for subsidiada, alimento industrializado não for subsidiado, seria mil vezes mais caro. Estou sincera com você, eu gasto igual ou até menos dinheiro? Também, também no Brasil eu gasto 200 reais por... 250 reais por mês, só que isso não dá 50 euros. Eu como 5kg de comida ao dia. 5kg de comida? Sim, claro que é caro. Vamos comprar uma fruta exótica, você tem que comprar uma fruta da época. É sempre mais barato, não é? É que nem aqui querer viver de manga e lá você querer viver de cereja. Lá a cereja é bem cara. E tem manga também. Aqui é só ter um pouco de bom senso e não industrializado. E uma coisa, por exemplo, um dos meus sonhos... Até posso falar, né? Um dos meus sonhos é ter a minha horta. Há muitas pessoas, eu vejo aqui a passar, há casas que têm um terreno abandonado. Por isso, tu estás vendo este vídeo. Um pedaço de tudo, do jardim, do jardim. A promessa de jardim, a promessa dessa pedra. Então, o que é que a gente estava a dizer? Se vocês têm, o que eu estava a dizer? Acho que você concorda, né? Quem tem? Claro, se você planta, você tem seu alimento e você tem seu medicamento já de graça. Eu sempre brinco. Meu vizinho, por exemplo, tem 1.700 metros lá de terreno. Ele tem 1.700 metros. Ele cimentou tudo. Eu cimentei quase nada e plantei em tudo. Porque eu quero frutífera, eu quero árvore, eu quero comida, eu quero auxiliar o solo, eu quero auxiliar o meio ambiente. Fornecer comida até para os pássaros que vão lá para comer e outros animais. Fornecer toda uma biodiversidade. Vai muito além. E não precisa comprar. Aí ele vai comprar pedaços de animais mortos, secreções mamárias e comida industrializada no supermercado com agrotóxico. Enquanto eu estou tirando comida orgânica para toda a minha família e todo mundo que me visita. É verdade. Isso é um dos meus sonhos, que é ter um pedaço da terra e poder plantar e fazer uma horta. Então essa mensagem que nós prometemos é mandar, vocês têm um pedaço de terra, um pequeno jardim que vocês não utilizam para nada, que não tem folhas, não tem nada. É verdade. Planta alguma coisa, planta um tomate, planta uma árvore com frutas, que dá alguma fruta. Mesmo que não dá agora, vai dar as árvores. Mas vai dar. E sempre é bom ter árvores à volta da nossa casa. Por isso, se vocês deixarem a terra abandonada, aproveitem. Porque muita gente gostava de ter aquele pedaço de terra. Pessoas como eu, que infelizmente não tenho, mas é um dos meus sonhos ter um pedaço de terra para que ninguém possa plantar e fazer a minha horta. E comprar sementes não é caro, gente. Mesmo vocês vão comprar sementes... Você compra frutos e ela já plantou nela. É isso mesmo. Simples. Por isso, acho que essa conversa de comer saudável é caro. Comer saudável é caro. Comer saudável é caro, sabe? Quando? Quando vocês compram aquelas coisas já inventadas. Qual o quilo... Eu não sei o preço da carne aqui, mas qual o quilo da banana e o quilo... Eu comprei morango a 30 centimos porque estava maduro demais. Comprei figo a 30 centimos aqui porque estava maduro demais. Banana, etc. na loja do chinês de hortifruti ali do lado onde eu estou em Lisboa. Sabe? E Lisboa que é uma cidade grande. Você tem que se procurar também. Claro, claro. Tem que ter um bom... E tem que querer. É que isso aí é muita desculpa. A pessoa dá desculpa porque ela não está disposta a fazer mudança. Não está disposta a largar o junk food, sabe? É verdade. E acho que é difícil alargar se não tiveres uma razão. Como eu digo... As pessoas dizem-me assim... Ah, eu não consigo mudar. E eu digo assim... Não consegues porque não tens uma razão. Quando tu tiveres uma razão para mudar, tu consegues mudar. Mas tu tens de ter uma razão para tal. Qual a tua razão para mudar? Qual é? Tu queres melhorar a tua saúde? Tu queres viver até 70, 80, 90 anos sem sofrer? Sem ficar na cama do hospital nos últimos 20 anos da tua vida? Então é isso. E tu tens de começar agora a mudar a tua alimentação. E tem 4 conflitos que colocas na tua boca. Agora, se tu não te importas sofrer nos últimos anos da tua vida. Fazer sofrer toda a tua família. Porque na verdade quando nós somos... Estuda o meio ambiente. Os fatores epigenéticos são passados para a próxima geração. Você está danificando não só o seu DNA. O DNA do seu filho, do seu neto, do seu bisneto. É verdade. E também... É antiético. Se você mudar, você vai mudar automaticamente a sua família também. Você vai ser isento para alguém, não é? Como dizem assim... Ah, eu não vou mudar porque eu não conheci ninguém na minha casa. É. Sim. Ninguém é. Até o ponto que você vai ser. Você vai ser no início e vai ser difícil. Com certeza. Você vai ser única ou velha negra no meio do... Como dizem. Você vai ser único corajoso. Único maluco. Não fui na família. Mas, com o tempo, as pessoas vão se habituar e vão começar a provar a tua comida. Vão começar a se interessar. Vão ver que você é um exemplo. Então, aos poucos, você vai mudar as pessoas. Automáticamente, sem fazer esforço nenhum. As pessoas vão... Familiares, mesmo que não virem a 100%, vão melhorar a saúde. Vão melhorar o estilo de vida. Vão começar a comer mais saudável, com certeza. Não é? Acho que temos de ser exemplo nas coisas que nós fazemos. Tomamos decisão. A mesma coisa, você é uma mãe que tem filho. Dizem assim, filho não fuma. Mas, você fuma, qual exemplo você é? Mas, não é nenhum exemplo. Não é? Exatamente igual a alimentação. Você quer seus filhos saudáveis? Tem que ser um exemplo de comida saudável. Né? Falou muito bonito. Não poderia mudar as palavras. Porque está corretamente como eu penso. Mas, me conta. Então, a influência do veganismo no seu esporte de escolha. Você acha que você perdeu músculo? Ganhou músculo? Perdeu performance? Ganhou performance? É sim. Eu sempre fui forte. Eu sempre fui uma pessoa... Nem é que sempre foi forte. Eu fui desenvolver a minha força. E, como eu já treino há muito tempo, eu não posso ser hipócrita e dizer que eu virei vegana e, de repente, ganhei muita força. Não. A minha força continua igual. Eu não perdi a força nenhuma. Como eu dizia, ah, viras vegana vai ser fraco. Não. É mentira. Eu continuo a ter a mesma força que eu tive. O que é que eu melhorei? Eu melhorei a minha resistência. Eu consigo treinar mais tempo. Não cansar tanto. E a minha recuperação do músculo é muito mais rápida. Ou seja... Por quê? Por causa da inflamação. Quando nós comemos comida morta, comida processada, comida de proteína animal, isso atrapalha a recuperação muscular. Isso inflama muito mais o nosso corpo. Então, se nós treinamos e inflamamos o corpo por causa de rasgarmos fibra muscular, nós comemos comida morta, comida processada do animal outra vez, nós inflamamos ainda mais o corpo. Ou seja, o corpo fica ainda mais inflamado. Agora, se tu treinas e comes comida viva, automaticamente a tua recuperação do músculo é mais rápida. Porque o corpo está forte para focar na reconstrução da fibra muscular. Estás a perceber? Ou seja, tu comes comida viva, comes comida saudável, comes bem, comes comida de verdade, vai-te ajudar no ganho de massa muscular. Eu acho que se tu fizeres certo, claro que tens de saber comer. Se tu queres ganhar massa muscular, tens de buscar alimentos ricos para ganho de massa muscular. Tens de buscar alimentos ricos e pertinentes. No meu caso é este porque eu sou atleta. Nós temos um pouco casos diferentes. Por exemplo, o meu objetivo é mesmo ganhar mais músculo. Então, eu tenho que buscar uma proteína. No meu caso, eu tenho que buscar proteína raw vegan. Por exemplo, batidos e distinto proteína em pó raw vegan. No meu caso, é necessário. Eu agora ouro por proteína crua, que não tem químicos, é uma coisa orgânica, que não tem sabores artificiais, não tem aditivos nem nada. Mas eu tenho que consumir mesmo em pó porque eu quero mostrar que é possível, com treinos e sendo vegana, conseguir músculo. No meu caso, é um pouco diferente do seu, por exemplo. Eu não sei se conseguir neste momento ser frutívora. É um pouco mais... Sim, é uma... Ser frutívora em competir e hipopálculo é um pouco... Fato, fato, não tem como. É realidade, não é? É, mas você consegue utilizar proteína crua, só que sem ser baseada em frutas. Porque a minha dieta é baseada em frutas. É isso mesmo. Tem que ser legústria de nádio. Exatamente, exatamente. Pode trocar, sabe? Não utilizar o cozimento, mas utilizar as mesmas fontes. Sim, sim, sim. Porque da mamãe, por exemplo, a soja crua, você consegue comer ela fresca direto da baga. Sim, sim. Ervilha e por aí vai, né? Sim, sim. Eu já colhi até grão de bico em casa. Ervilhas cruas são muito boas. Aquelas bebês. Bebezinha. Exatamente. Aqueles já... O grão grande, já é o grão adulto, é... Pronto. Mais bebezinhas e com crua. Muito boa. Muito boa. Gente, é uma dica para vocês. Plantam ervilhas e tiram as de ficarem maduras. Vocês comem ervilhas... Uns grãozinhos docinhos. Amendoim, por exemplo, pode-se comer cru fácil. Tem feijões lá no Brasil, feijão de corda. Tem vários, tem vários que dá para comer cru e com gosto, assim, né? Tipo ervilha, né? Na verdade, sabe o que agora passou pela cabeça um pensamento? É que essa dieta que a gente está a ter é uma dieta do pobre. É chamada de pobre. Porque é tudo que se encontra no campo. Quem mora no campo vive dessa dieta. Porque eu, quando morava com a minha avó, eu vivia disso. Eu só comia isso. Porque raramente comia carne. Eu comia carne uma vez por ano antes. Porque a gente não tinha mais dinheiro para comprar. E a gente matava raramente um animal. Então a gente comia só o que estava na terra. Ou seja, é uma comida pobre, mas é a melhor comida que existe. Por que é que os pobres não têm muitas doenças das aldeias? Exato. É raramente... É raro você ouvir alguém... Alguma história, assim... Tal, a tal pessoa da aldeia com 40 anos teve câncer. Isso quase não existe. Não vai lançar lá para a cidade. Cada 20 pessoas têm... Não digo 20, mas cada mil pessoas têm câncer. Mal na cidade. Por quê? Por causa da comida que compram. Não é? Mas me fala uma coisa. Como que é a sua dieta no dia a dia para as pessoas não entenderem mais ou menos? Como que você faz? O que seria um café da manhã, almoço, jantar, problemas? Por exemplo, neste momento, últimos, últimos... Um ano, mas em menos eu criei uma regra com o meu marido, que é todos os dias eu quebro o meu jejum com fruta. Pode ser eu faço batidos de fruta ou em líquido. Ou até posso fazer, por exemplo, um sumo de melancia. Em vez de comer é água de melancia, né? Então é sempre quebrar o jejum com comida viva. Sempre. Ou eu faço batido de frutas ou vitamina, como se chama no Brasil. Ou então eu como fruta em pedaços. Mas sempre, a primeira coisa que coloco no meu corpo quando quebro o jejum é sempre comida viva. Sempre. Depois ao almoço, eu normalmente como comida mais sólida. Aí sim tem alguma coisa cozida ainda. E ao jantar eu tento comer também sempre alguns de alguns. Eu normalmente separo. Na parte da manhã eu como frutas e na parte da tarde eu como mais legumes. Essa é a minha estratégia. Eu à noite não como muitas frutas. Eu como mais legumes. Espinafre, coisas assim vezes. Isto tudo. E então quais seriam as suas principais fontes de proteína, assim, veganos? Assim, neste momento feijão, ervilhas, papas de vez em quando. Também nós comprámos hambúrgueres. Eu faço hambúrgueres de encana também em casa de vez em quando. Hambúrgueres de feijão aqui no meu, é muito bom. Você pode comprar feijão, aquele fresco, porque você tem que descasticar mesmo. Antes daquele ficar seco, sabe? Você quando tira ele está fresco, mas depois daquele fica seco. Então nós comprámos isso e só cozer. Não precisa colocar na água de molhar porque ele está já fresco. Agora está a época de feijão, ontem a gente compra sempre. Então comemos feijão, lentilhas também. Aqui está muito barilhado, mas resolvido em tudo. Café de manhã eu sempre como frutas. Fruta e proteína em pó, também que eu costumo tomar. Depois, a hora do almoço. É mais uma refeição sólida. Aí por exemplo eu posso comer feijão, com batata. É uma comida mais concentrada para depois treinar. Porque se eu só comer fruta, tudo bem que eu consigo treinar. Mas quando o meu objetivo é mandar força e ganhar, eu não estou pronta ainda para ser crudívora. É um dos meus objetivos, eu quero fazer isso. Mas neste momento ainda estou em processo. Nesta etapa ainda vou ajustando, vou diminuindo a quantidade de comida cozida. Mas ainda não está retirada 100%, estou sincera. E depois de jantar e com mais legumes, com proteína. Que pode ser feijão, lentilhas, grão de bico também. Tofu, raramente as novas a comer. É mais na fase da preparação, quando estou a competir. Aí sim eu como tofu porque não tem calorias, não tem a sal, essas coisas todas. Então é ideal quando o objetivo é mesmo secar. Mas isso é uma estratégia para pessoas normais não precisam fazer isso. Pessoas normais podem simplesmente comer aquilo que está lá na terra. Comprem lixão, coloquem na água de um dia para o outro, cozam, façam um fogado e está feito. E quantos gramas de proteína você bate no dia? Estou sincera com vocês, eu não conto calorias, não peço comida e não faço comida. Eu faço tudo ao olho. E acho que essa regra de comer 3 em 3 horas é entupir o nosso corpo. Isso não deve ser assim. Nós temos que comer quando o corpo pede. Não tem que ser regra de que o corpo não quer é que eu tenho que se entupir por aqui. Só está, não quer, ele não quer, não é? Há uma coisa que vai criar uma sociedade que é comer 3 em 3 horas. Tem que comer porque é almoço, café da manhã, tem que haver depois do café da manhã, tem que haver depois do café da manhã, tem que haver depois do café da manhã, depois do café da manhã, depois do almoço, depois do almoço. Ou seja, é muita coisa, são 9 refeições. Neste momento eu faço 2 ou 3 refeições por dia e eu estou forte e estou bem e não preciso mais. Uma fisiculturista com 2 ou 3 refeições a dia? 3, às vezes pode ser 4, mas refeições principais, 2 ou 3. Não há como é 3 em 3 horas. Já fiz isso sim, mas já percebi que isso é completamente errado. Nós estamos sobrecarregando o nosso corpo. Para quê? O corpo não tem tempo para cuidar dos problemas que ele tem. Fico preocupado para tratar da comida. O corpo não tem descanso da comida, basicamente é isso. Ela acaba de processar, manda outra vez, acaba de processar, manda outra vez. Eu faço jejum intermitente e já jejuei 24 dias à base de água. Ai, eu fiz! O que você fez? Já fiz vários jejuns longos. Eu tenho um livro só sobre jejum e já estagiei em uma instituição de jejum, cuidando de pessoas. Os dados clínicos são... O True North Health Center mostra a reversão de câncer, leucemia, publicado num jornal médico científico famoso, com um jejum de 21 dias. Onde ela estava quase morrendo, encaminhando para isso. Os dados clínicos são muito... Falar sobre jejum e não comer frequentemente, é óbvio, na natureza não existe. Só vaca, só ruminantes comem o dia inteiro. Os animais carnívicos comem uma vez ao dia, se eu for parar para pensar. Mas então me diz uma coisa, então... Me fala. Como o veganismo, sem contar calorias, comendo em jejum intermitente, você teve... Já ganhou campeonatos. E atenção, eu não faço jejum intermitente em campeonatos. Não faço. Eu ouço o meu corpo. Uma coisa que eu digo que vocês fazerem é escutarem o vosso corpo. Muito importante, escutarem o corpo. Às vezes, o vosso corpo é um bicho lá dentro e tá pedindo comendo 2 em 2 horas. Aí, se o seu corpo tá sempre pedindo comida, não é você quando tá pedindo. É um bichinho que tá lá dentro, né? Escutar o corpo num sentido bom. Escutar o corpo comer toda hora é errado, né? Agora, de resto, eu escuto o meu corpo. Eu não... Em fase de competição, eu não fazia jejum intermitente. Eu comia quando eu achava que tava fraca. Como eu reduzia muito a comida, eu comia pouca quantidade. E não... Nem... 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 Nem ia fazer essa bênção. Senão o músculo podia atacar e não dava certo. Não, mas eu digo, pelo menos jejum intermitente do... Agora eu faço, desde quando. De pular... É... Só comer 2 ou 3 refeições ao dia grande, você entende? Que no final das contas, a ideia é que fisiculturista come de 2 em 3 horas. Não. Também. Neste momento, eu com o meu marido fazemos mais ou menos de 6 horas de jejum intermitente todos os dias. 15 a 6 horas. E já é assim a regra. Já ela nem conta. A gente acaba a refeição às 10, 11, ou às 10 da manhã da noite, ou às 9 da noite, e a gente só quebra jejum às 11. Depende. Mas a gente não segue a regra, só que a gente automaticamente já faz jejum. Prolonga um bocadinho e faz. E... Gente, é muito fácil. Claro que é uma questão de hábito e claro que é um processo. O jejum é uma coisa também que tem que ter um processo. Também acho que tem um livro, necessariamente não li o livro, né? Mas o que eu sei, tem que ter um processo. Não pode, de repente, fazer o jogo de 16 horas. Você vai ter uma coisa doida na cabeça, não é? Tem que fazer gradualmente. Mas é muito bom para a vossa saúde. É muito bom. Mas já tem que deixar o vosso corpo dar descanso. Se tratar da linha. E você já ganhou campeonatos assim, então? Eu ganhei... Eu competi... Comecei competir há 6 meses atrás. E eu ganhei 4 competições, em qual foi sempre campeã. A última competição foi a 9 classe no Brasil, que é a 2º maior evento do mundo. E aí, ganhei o 3º lugar na minha classe. Sendo sempre a Senja Natural e Vegana. Muito importante. Não é só eu sou vegana. Porque eu sou vegana apenas vai fazer 2 anos. O que eu quero deixar claro é que eu sou sempre o Senja Natural. Isso é muito importante. Saberem porque esse foi o meu objetivo desde o início. Quando eu criei minhas redes sociais para mostrar a verdade sobre... Para além de... 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 De ser vegana. Como é que sou agora. O objetivo principal foi sempre mostrar... Não preciso de drogas nenhumas. Para conseguir ter ganhos musculares. E eu sinceramente sou contra isso. Isso é natural e vegana. E 60%, 70% e ainda muita comida crua, né? Ultimamente sim. Ultimamente o meu objetivo é fazer uma experiência mesmo prodívida. Eu quero fazer isso, mas depois vou contar para vocês porquê. Isso aqui fica já fora da câmera, né? Então... Primeiro de tudo, já começa seguindo a Olena. O canal dela do Youtube. O Instagram dela, né? Olena Estar do B... Sim, Estar do B... Pode Estar do B... Fica bonito. É... Eu vou botar aqui embaixo. Ela vai me passar. Estar do B... Então... Gostou do vídeo? Compartilha. Dê um like. Poste seus comentários aqui embaixo. Cadastre na mala direta do site e do blog. Fique ligado aos cursos, retiros e palestres ao longo do ano. Eu presto atendimento nutricional em onde eu estiver no Brasil. Tem o curso Vegan Fitness online. Tem o livro Vegan Fitness, caso você queira aprender a ingerir mais proteína de forma vegetal. É... Crua. E... Ainda tem os sete livros publicados. Tem os retiros que eu rodo em Saquarema, sempre em janeiro e julho. E... Muita... Tem documentário. Tá... Vai sair o documentário que eu... Uma das razões de eu estar aqui com a Olena é pra gravar como documentário de atletas veganos. Então fica ligado no documentário também. E... Muita... Mas muita... Saúde frugal. Alguma coisa mais a... 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 A recomendação... É... Dá uma motivação pra eles. Agradeço pelo convite. Muito obrigada a sério pelo carinho, por me convidar a participar nesse... A... No seu canal. E uma coisa que quero dizer às pessoas. Muito importante vocês saberem aquilo que vocês colocam no vosso corpo. É bom que vocês saibam. Não vivam uma ignorância. Porque tudo o que vocês fazem é pra vocês. É bom? Se tu... Ah... Se tu ignoras a verdade, tu no futuro é que vais sofrer. É pra ti. Tem a ver só contigo. Por isso cuida-te. Ama-te. E procura saber as coisas. É muito mal a ver na ignorância. Não é? Muito, muito. Eu sofri durante 22 anos. Nunca mais. Eu sofri também. Eu sofri. Por isso digo disso porque eu sou testemunha que eu gostava acordar antes. Vishnigran. Tchau tchau. Até a próxima. Até a próxima. Namaste. Tchau. Tchau 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 tchau. Tchau 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 Gente, antes de começar... Universo, dá-me energia, vou fazer esse treino, vou fazer esse treino não, esse vídeo.